Este programa é livre para todos os públicos. Eu me recordo de uma canção que já ouvi muitas vezes, principalmente quando eu era criança, que diz assim O grande sentido da vida é a gente vencer cada dia como se fosse o maior de todos os prêmios. E na verdade é isso mesmo. A vida acontece no dia de hoje. A vida acontece aqui e agora. E vencer no dia de hoje, colocar nossa vida inteira naquilo que nós estamos fazendo, dando o nosso melhor no que nós estamos realizando, mesmo que sejam as coisas ordinárias do dia a dia, como cuidar da casa, fazer almoço, cuidar das crianças, ir e vir para o trabalho, pegando transporte público muitas vezes, cuidar dos filhos. Aí está o grande sentido da nossa vida. E vencer a cada dia como se fosse o maior de todos os prêmios, podemos dizer que é o segredo para uma vida cheia de significado. As diversas circunstâncias muitas vezes tentam nos roubar para o passado ou nos lançar para o futuro e nos impedem de viver o presente. Que prejuízo! É no presente que Deus se manifesta. É no presente que Deus nos ama e que Ele revela também a sua graça. É no presente que acontece o kairós, o tempo da graça de Deus. Pensa um pouquinho como você tem vivido os seus dias. Será que você tem focado demais no futuro? Ou será que você tem se deixado arrastar pelo passado? E perdido, desperdiçado a graça do presente? Às vezes nós ficamos imaginando, sonhando com uma vida ideal. Lutamos muito para conquistar a vida ideal e nos esquecemos da grande graça que se revela no presente. O próprio Deus nos fala através da sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será dado por acréscimo. E eu continuo escrevendo a respeito disso aqui no livro, Você Não Está Sozinha, que esse reino não é uma terra distante que um dia nós vamos alcançar. Nem é a vida depois da morte. Mas é o próprio Jesus entre nós. Jesus, Ele é o reino de Deus. E Ele está presente, Ele está presente aqui neste lugar onde eu estou com você, com a equipe, aqui gravando este programa. Mas o reino de Deus se manifesta também aí onde você está agora, talvez na sala da sua casa, me assistindo. O reino de Deus, esta presença atuante de Jesus entre nós. E é aqui que Ele se manifesta, é aí que Ele se manifesta. Então nos abrir a graça da revelação do reino de Deus que está entre nós. É a melhor escolha que nós podemos fazer no dia de hoje. Certa vez perguntaram para Santa Madre Teresa de Calcutá, Madre, qual é o dia mais importante da sua vida? E ela respondeu, hoje, e explicou. Porque o ontem também foi bom, mas já passou. O amanhã, eu espero que seja maravilhoso, mas eu ainda não o tenho. Hoje é o dia mais importante, porque Ele está diante de mim. E nele eu posso viver, nele eu posso corresponder ao chamado que Deus me faz. E continuo aí com as suas belas palavras, explicando por que hoje é o dia mais importante. Hoje nós podemos escolher amar, perdoar, acolher, estender os nossos braços, cumprindo assim a nossa missão, a nossa vocação de ser a ternura de Deus neste mundo. De amenizar as dores, de favorecer o bem-estar da nossa família, de colaborar para a qualidade de vida daqueles que Deus nos confiou. Isso diz da nossa vocação como mulher. E esta graça, ela é possível. Deus nos fez um chamado e nos dá também condições para cumprirmos esta missão. Só precisamos pedir a Ele. E eu faço isso agora mesmo pedindo, Senhor, dá-nos a Tua graça. Capacita-nos, favorece-nos com o Teu amor misericordioso. Você pode continuar rezando aí onde você está e eu vou fazer o mesmo, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver os dias de hoje como se fosse o maior de todos os prêmios. Tchau, tchau.